Que responsabilidade está aqui? Eu acho que, corrigindo só a palavra da Jaqueline, não é compondo um papel de autoridade, nada disso, até porque a minha origem era a sociedade civil, me orgulho muito disso. Toda a minha história de vida começou, sou advogado, mas toda a minha história de vida começou, ou do mundo da sociedade civil, tive uma participação muito emblemática, sobretudo no papel da sociedade civil enquanto integração regional no âmbito do Mercosul e também no âmbito local. E hoje, e desde que eu assumi a secretaria de Milópolis em abril, eu me confundo muito ainda enquanto governo, enquanto poder e enquanto sociedade civil, e eu acho que essa confusão é salutária, é importante. Mas, mais do que isso, o importante aqui hoje, e o papel hoje nosso, é primeiro felicitar com a causa, da Alves Parabéns, eu não tenho dúvida nenhuma, falei isso para o Adriano quando cheguei, que a instalação física de vocês é estrutura não só física, de equipamento, de espaço, enfeitado, está lindo, está maravilhoso, mas sobretudo de equipe unida e forte, é a maior demonstração de força que eu já vi numa entidade de natureza da sociedade civil, em todo o Brasil e até fora do Brasil também, olha aí que eu vou ver esses países da América Latina, e eu não vi uma instituição com esse poder de organização, com esse poder de união, de coalizão de pessoas. Então, vocês estão de parabéns por isso, não tenho dúvida nenhuma. E a Concausa é grande parceira, eu me orgulho muito de ter a Concausa parceira, porque eu posso fazer um paralelo aqui ao mito da caverna de Platão. Na verdade, a Concausa, Adriano e sobretudo a Jaqueline, que foram as que tiveram o primeiro contato comigo, eles nos ajudam, aí eu não digo só enquanto governo, mas enquanto sociedade civil, a obter o poder de consciência e desvendar certos enigmas e certas barreiras que às vezes parecem transponíveis, mas não são. Então, eu acho que a Concausa é exemplo de outras entidades que em Miópolis tem atuado comigo, passaram daquela questão de ter um trabalho definido, no caso da Concausa, com o combate à violência e do abrigamento, do acolhimento das vítimas de violência, mas eu acho que eles tiveram uma tarefa de sobrepor essa atividade. Hoje eu diria que a Concausa, exemplo da Fundação Disco, que estou vendo aqui vários presentes, o próprio Pedro, eles fazem o papel efetivamente de representar o que significa ser sociedade civil e o que significa buscar parceria com o governo, mas não numa condição de subserviência, que isso é muito grave. E às vezes, muitas entidades a gente vê numa condição de subserviência por conta da necessidade financeira de ficar refém do governo ou de um agente financiador e acaba perdendo a sua autonomia. Então, eu identifico na Concausa essa capacidade de não se tornar refém, de manifestar sua própria palavra, seu próprio interesse e conseguir coabitar e a gente agir junto. Hoje a Concausa é parceira da cidade de Miópolis, do município de Miópolis, e a gente está com ideia e hoje a vinda do Viel, que é o secretário da Secretaria da Presidência da República de Direitos Humanos, eu acho que fechou esse laço, esse casamento. A gente tem Concausas, através de uma articulação também de fazer trabalhos com a Concausa em outros municípios para tirar essa característica também da Baixada, que já chegou o momento da Concausa perder essa característica da Baixada e partir também para o Estado, e a gente está pensando em algumas ações fora daqui, fora em Miópolis, na Baixada, mas fora daqui também. E em Miópolis a gente quer criar um filhote do Centro de Referência, e a gente fazer um polo de referência na cidade próxima, que está muito perto daqui, tem o software das mesmas mazelas, e a gente está trabalhando para isso, e tem tudo em dica que vai dar muito certo. Então eu queria agradecer a todos os presentes, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando, que deixa muito embatecido. agradecer pessoalmente ao Adriano e a Jaqueline, que no primeiro momento chegaram lá para uma conversa séria, e a gente começou desde aí vários desdobramentos, a gente pensou em coisas novas acontecerem. Quero agradecer que a maior demonstração dessa de parceria, que não foi combinada, é chegar aqui e ver todos os perintendentes da Secretaria presentes aqui, para a Luciana, a Inês, a Rose, a Idenoni, todo mundo presente aqui, e cada um com sua área temática, a gente tem deficiente, a gente tem igualdade racial, a gente tem mulher, e assuntos religiosos, que são todas as áreas de atuação da Concausa, todas as áreas de atuação da Secretaria de Cidadania. Hoje eu conversei com o prefeito, ele mandou um abraço para vocês, esteve conosco lá mais cedo, com o Biel, o Adriano. Então, eu fico muito feliz, agradeço demais a presença, saudar o deputado também, conheço da história, do trabalho, enfim. Vocês estão todos bem recebidos, serão todos bem recebidos nesse filhotinho aí do Centro de Referência, e que a gente pretenda que cresça e se expanda para outras cidades e outros lugares. Muito obrigado, muito obrigado e um beijo. Muito obrigado. Obrigado.